Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 156 da prova do Enem 2014 PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação do colega Lisandro Diogo, que escreveu um comentário em algum vídeo do meu canal pedindo essa questão. É uma questão bem bonitinha que envolve porcentagem, mas ao mesmo tempo envolve um equacionamento, uma interpretação de texto aqui do enunciado. Então fica comigo até o final que a gente vai transformar esse português em equações matemáticas, vai ser bem legal a nossa revisão. E não esquece de dar o joinha aí embaixo e de se inscrever se não forem inscritos ainda, né galera? Vamos lá então, ó. Então olha só, essa primeira frase aqui, que eu botei as partes mais importantes, a gente vai resumir ela e escrever ela aqui do lado de forma resumida. Eu vou botar assim, ó. Consegue ver que tá escrito a mesma coisa aqui, só que mais reduzido? Isso é importante, ó. Coloquei de vermelho, essa frase aqui, deixar em vermelho também. Vou trocar de cor agora. Agora vem outra coisa, ó. O valor total da conta a ser paga no mês é o valor cobrado pelo consumo acrescido dos impostos. Então essa frase aqui a gente também vai ter que colocar um resuminho aqui do lado. Olha só, a conta de luz é igual ao consumo mais os impostos. Então escrevi aqui de verdinho, tá de verde aqui. Vamos continuar aqui, agora vou usar a canetinha preta. Considerando o X o valor total da conta mensal, galera, a gente já chamou de conta aqui, mas ele disse que é X, então vamos colocar, ó. A conta é X de uma determinada residência e Y é o valor dos impostos. Então vou botar esse valor de Y aqui no lugar dos impostos, ó. Daí pergunta, qual é a expressão algébrica que relaciona X e Y? Então a gente vai ter que usar esse nosso resumo aqui para achar uma relação entre X e Y. Galera, olha só. Essa equaçãozinha que veio aqui da frase verde só está faltando uma incógnita aqui no meio, que é a incógnita do consumo, né? A conta vale X, o imposto vale Y e o consumo. Ah, eu vou dizer que o consumo vale C. Então eu tenho aqui, ó, que o X é C mais Y. Mas esse C aqui não pode aparecer na resposta, eu tenho que eliminar esse C de algum jeito. E eu vou eliminar esse C com essa frase vermelha aqui, ó. Eu vou converter essa frase vermelha do português para a matemática. Vamos lá, ó. Ele diz que o imposto da luz, o imposto a gente já sabe que é Y, é... Galera, como é que a gente traduz o E para a matemática? É igual, né? Então, ó, o imposto da luz é 30%, galera, 30% é 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,3. Ou 0,30 também poderia ser. Então vamos lá, o imposto da luz é 30%, que é 0,3. Do, galera, na matemática quando a gente tem do, da, de, isso aqui vira uma multiplicação. Consumo, galera, o consumo a gente chamou de C. Então, olha, essa frase vermelha me rendeu essa equação matemática. Agora, com essa equação, eu posso isolar o valor de C aqui, ó. Vamos ver como é que vai dar. O C vai ser igual ao Y dividido por 0,3, né? Esse 0,3 que está multiplicando passa dividindo. Agora, olha que legal, eu posso colocar esse valor de C, que é o que está me atrapalhando nessa equação aqui, e botar em função de Y. Então vai ficar, ó, X é igual ao C, que é Y sobre 0,3, mais o Y. Galera, isso aqui é uma equação que relaciona X e Y. Mas se nós olharmos nas alternativas, não tem nenhuma igual a essa, porque a gente tem que isolar o valor de Y. Isso aqui já poderia ser uma resposta, mas tem que isolar o valor de Y. Então, antes de isolar Y, a gente tem que somar esses dois números aqui. Como é que a gente soma uma fração e um número que não é fração? A gente pode efetuar o MMC, né? Mas tem uma maneira muito mais rápida. Como o denominador aqui é 0,3, basta eu pensar assim, ó, 0,3 sobre 0,3, não é 1. Ou seja, 0,3Y sobre 0,3 é a mesma coisa que o Y aqui, não mudei nada. Mas agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Fica mais fácil de somar. Basta somar as partes de cima. Y mais 0,3Y vai dar 1,3Y. Se eu tenho aqui, ó, 1Y somado com 0,3Y, eu tenho 1,3Y no total. Embaixo eu tenho o denominador comum, que é 0,3. Não soma o denominador, né? Deixa ele paradinho, soma só o numerador. O objetivo é isolar o Y para chegar na resposta. Então vamos lá, ó. Esse 0,3 que está dividindo passa multiplicando. E esse 1,3 que está multiplicando passa dividindo. Então isso é igual ao Y, né? Eu tirei esse cara, tirei esse, sobrou o Y aqui. Ou seja, Y é igual a isso. Agora sim, ó. Olha a alternativa letra, gabarito letra alfa. Beleza, galera? Então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí